De que maneira você enfrenta os seus dias difíceis? Qual é a sua resposta diante dos momentos mais nublados da sua vida? Você sabia que diante dos infortunos da existência, não adianta reclamar e muito menos se vitimizar? O caminho, diante das estações dolorosas do coração, é você conjugar o verbo amadurecer. A maturidade é uma decisão que você precisa fazer para que possa prevalecer sobre todas as circunstâncias. Como fazer isso? Junte-se a nós, aqui na Família The Blue, na nossa série Unidos para Amadurecer. Seja bem-vindo!